Ei, casar pra quê? Ei, namorar pra quê? Se o bonde atuarizou e tá afim de te fuder Ei, casar pra quê? O gato preto dá o papo pra ela Tá afim de se envolver pra dar a chota por favela Vai cacão, vai cacão, vai cacão, vai cacão, você tá piranha Rebolando aqui na favela Vai cá, vai cá, você tá piranha Jogolando aqui na favela Sol liberado, tá cá pás piranha Ela acabando, você tá na p... Sol liberado, tá cá pás piranha Ela acabando, você tá na p... Meu parceiro é 17 CDs, tamo junto e misturado Black CDs, gold CDs Oh, manzano e fô Ei, tá molesta Peraí que eu tô com a mão cheia de cuspa aqui Que eu engolindo mosquito aqui, aí deu caralho do estúdio Peraí, meus amigos, peraí, meu amigo Ei, casar pra quê? Ei, pode também casar com uma porra dessa Seu bom da tua arizou E é um suinho, hein? O gato preto Fala boca, eu tô gravando aqui a música O arizou, pá da rachota na favela Vai cá, vai cá, você tá piranha Bolando aqui na favela Vai cá, vai cá, você tá piranha Rebolando aqui na favela Sol liberado, tá cá pás piranha Ela campando, você tá na p... Sol liberado, tá cá pás piranha Ela campando, você tá na p... Vai cá, vai cá, você tá piranha Rebolando aqui na favela Meu parceiro Nando Silva, divulgações, tamo junto e misturado NS Produções e Liana R.V. Celta da novinha tamo junto Meu parceiro Juan Ferrage estourou Lá no M. Turismo Eita, dia louco sua gota serena, não? Deixei que eu não viver, só dia louco agora É o empresário, é Gabriel Macedo Senador